É o baile dos vigaristas tocando no paredão Dão, 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 dão Tava aqui no baile escutando aquele som Mas se Romário é mil gol de DGS é mil por cento, mil por cento Pega, 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 pega De DGS, caralho! Moleca, blá! Pega, 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 Que vem de boca no bairro Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico 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 Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico Joga o botico Joga o botico